O período chuvoso traz um problemão para colocar as tarefas de casa em dia. Lavar e secar as roupas, então, é uma dor de cabeça que tira o sossego de qualquer pessoa. Mas calma, existem algumas dicas para driblar os empecilhos, não deixando esse trabalho doméstico apenas para quando o sol aparece. E quem vai dar algumas dicas simples de como resolver esse problema durante essa instabilidade no clima e ter pelo menos um pouco mais de tranquilidade nos dias chuvosos em casa ou apartamento em relação às roupas secas é a Zezé de Souza, que é a personal organizer, né, Zezé? Tem um jeito da gente ter roupa seca durante esse período? Tem, e sem odores, né? Que é o principal problema das pessoas. A primeira coisa é centrifugar bem a roupa, né? Para quando ela for secar, ela já está, assim, bem adiantada, né? A secagem dela. E tem um segundo truque. Que é jogar uma toalha, centrifugar duas vezes, tá? A primeira vai ser com a água. A segunda, ela vai ser, vai jogar uma toalha seca, limpa, junto com a água. E liga para centrifugar normalmente. O que vai acontecer? A roupa aqui, que está úmida ainda, ela vai sair quase seca. Então, isso já vai ajudar. Zezé, tem uma outra dúvida. Eu posso usar maciante ou não? Na toalha, não. Mas nas roupas, pode sim. E nesse período, é bom que você acrescente o álcool. Então, assim, uma medida de amaciante, uma medida de álcool. Álcool comum. Uma xícara? É, depende do dispenser ali da máquina, né? A pessoa coloca lá meio amaciante e meio álcool. Agora, o papel da toalha seria sugar o restante da água que ficou. Isso, é. Seca é a umidade, né? O excesso de umidade. Eu não tenho uma máquina de lavar. Eu tenho um tanquinho, né? E também um tanque para lavar a roupa. Como é que eu faço? Olha, você... Aí você vai usar a toalha para torcer a roupa. Tá? Na mão, claro, né? Aqui, ela... Por exemplo, essa roupa aqui, ó. Ela tem água. Bastante água. Ela não foi centrifugada. Concorda? Aí, você vai abrir a peça. Principalmente se for uma peça mais urgente, né? Você abre a peça em uma toalha e enrola e torce. Seria uma centrifugação manual. Manual. Seria uma centrifugação manual. Quando ela faz isso, a toalha já vai também absorver parte dessa umidade. Com as roupas, qual a maneira certa da gente estender ela, tanto no apartamento quanto em casa? Olha, a primeira coisa é não sobrepor. Evite dobrar uma toalha, pegar uma toalha, colocar no varal. Ou aqui, vamos aqui, um pano de prato. Né? Aqui, ó. Então, quando você faz isso aqui, às vezes você só tem o varal de chão, né? Quando você faz isso aqui, você está sobrepondo, certo? Então, o importante para secar mais rápido é colocar peças abertas. Agora, eu queria que a Zezé explicasse para a gente. Nós vamos para um outro local aqui, um outro cômodo. Porque tem calça jeans, né? Tem peças mais pesadas que requer um pouco mais de atenção. Sim, um lençol, por exemplo. Como é que você vai pendurar um lençol aberto? Vamos explicar, então? Vamos. Sabe aquela dificuldade que as pessoas têm, principalmente aquelas que moram em apartamento, de como fazer para poder estender o lençol que tem elástico no apartamento? Como é que faz? Olha, a maioria tem o varal de chão, né? Para ganhar espaço. Então, ela vai jogar. Primeiro, ela vai dar uma boa agitada, né? Que isso aqui já vai liberar um pouco da umidade. Aí, ela vai estender aqui. Você vai falar assim, poxa vida, mas você me ocupou um varal. Não, ela vai dobrar aqui, ó. Ela vai fazer uma dobra como se fosse guardar o lençol. Para quê? Para esse elástico ficar todo para fora. Aqui, ó. Onde vai bater o vento. Vai ficar como se fosse um bolsão ali, né? Isso aqui, ela vai fazer isso. Dessa forma aqui, ele vai secar bem mais rápido. Outras dicas que seriam uma calça jeans, por exemplo. É, a calça jeans é a vilã dos odores, né? É, além da toalha. Então, o que ela pode fazer? Ela pode usar esse cabide, né? Para deixar a calça aberta, porque aqui ela criou um saco, né? Para ventilar. Ou ela pode usar dois cabides assim, ó. Prender e colocar um longe do outro. Mas se ela não tiver, talvez ela tenha um cabide de plástico. Em que ela pode amassar esses cabides. Principalmente quem tem cabide de lavanderia, né? Ela pode amassar a calça. Sempre seca do lado avesso. Por quê? Para os bolsos ficarem para fora. Para não... Para secar mais rápido, tá? Será que eu dou conta de fazer isso aí? Vamos tentar? Vamos tentar aqui fazer, porque diz que são dicas fáceis e práticas, né? Temos esse cabide de fio de plástico. Então, aqui eu... Isso vai ficar melhor do que o meu. Você tem mais boa. Vamos ver aqui, eu amassa aqui e faço... Para lá. Não, você faz um arco dele, um meio arco. Um meio arco. Assim? É, para aqui, ó. Ah, tá. Eu vou... Venho aqui para poder colocar na presilha da calça. Isso, é. Eu acho que não ficou muito bom, não. Ficou... Não, é porque você não passou na presilha aqui. É, eu vou passar na outra aqui que tem que ficar certinho. Vamos ver. Mas é super simples, não tem nenhuma dificuldade, não. É só mesmo pegar o jeito, né, Zezé? É uma bombiarra, né? É. Aí, ó. Ficou até bom, só. Acho que a calça ficou pequena, né? E a gente coloca do lado de cá? Isso, é. Põe aqui, aqui. É, aí, ó. Você formou um saco, ó. E o importante é ventilar. Isso, então vai ventilar. Inclusive, dificilmente vai precisar passar a calça. Essa dica é importante para quem está precisando com mais rapidez secar a roupa, né? É, e agora é nesse período de chuva, né? Que a roupa demora mais para secar, ela vai ficar com odores. Então, ela fazendo isso, ela seca mais rápido e seca sem odores. E a cada momento, a Zezé surpreende a gente. Porque, imagine só, o filho está tendo que ir para a aula com urgência, só que o uniforme não secou. O que que eu faço? Você vai, se você não tiver o assento de fogadora, né? A máquina, você vai torcer na toalha e aí vai secar nesse saco com um secador de cabelos. É um saco mais resistente, né? É, procura um saco assim mais forte, né? Para não arrebentar assim, para não estragar fácil. Mas não precisa ser tão forte, não. Principalmente, fazer um furo aqui, corta aqui e corta aqui. Pode até guardar esse saco, não quer dizer que toda vez que você for usar, você vai... E aí eu dobro a peça? É, você pode dobrar ou coloca para não amarrotar muito. Mas, na verdade, você só vai colocar a roupa úmida aqui dentro. E vai colocar aqui, ó, o cano do secador aqui dentro. Segura e liga. Ó, o que vai acontecer? Pois é, aí aqui o ar vai ficar quente lá dentro e vai secando. Você estava contando que essa blusa, você demorou cerca de sete minutos. É, eu gastei sete minutos para secar. Mas, é, o máximo dez minutos você seca uma camiseta de adulto. Secou, passou, criança pode... Ou até mesmo a pessoa, né? Se estiver precisando, querer uma blusa. Não precisa, você não sabe o que acontece. Esse ar aqui dentro ainda vai passar a blusa ainda. Quer dizer, você vai secar e passar ao mesmo tempo. E demora menos que uma escova no cabelo. Deixar as roupas sequinhas a gente já aprendeu. Mas tem um outro detalhe. Como evitar que as peças fiquem com aquele mau cheiro de tecido podre? Tati, que é digital influencer, tem um truque infalível. E você nem imagina o que é. Todo mundo tem casa, muito barato. E é válido para qualquer tipo de limpeza, tanto da casa, quanto da cozinha, quanto do banheiro. Essas roupas, por exemplo, você utilizou esse produto? Utilizei sim. Lavei todas ontem. Inclusive, já estão todas secas, ó. Você pode ver que está tudo sequinho. E não deixa mau cheiro, não deixa cheiro de mofo, nada. E o que é esse produto revolucionário? Vou te mostrar. É o nosso vinagre. Vinagre de álcool. Igual. A minha máquina é 12 quilos. Eu pego o vinagre de álcool, coloco uma xícara. Uma xícara é suficiente para 12 quilos de roupa. Isso, uma xícara de chá. Coloca na máquina. Coloco bem. E coloco para centrifugar. E agora é só aguardar, Tati? Isso, ela vai enxaguar, né? E depois ela vai centrifugar e eu estendo normal. E como é que você descobriu que o vinagre pode ter esse efeito nas roupas? Porque o vinagre, além dele ser muito barato, ele também tem o poder amaciante e desinfetante. Então, nesse caso, eu não preciso usar o amaciante industrializado. Não. Eu aqui em casa só uso só o vinagre de álcool. Agora a Tati está explicando para a gente também que ela está aqui com o tanque cheio de roupa porque tem um problema, Tati, com essa época também de chuva. A dificuldade que o pessoal em casa tem para poder secar, agora a gente já ensinou algumas dicas. Sim, claro. Só que tem aquelas manchas que ficam nas axilas. E você tem um outro produto também? Tenho. Que a gente tem em casa com grande facilidade que resolve tudo isso? Resolve. É o detergente de coco. O uniforme do meu marido é preto. Então, preto, ele sempre deixa a marca. Aí você põe um pouquinho. Põe do suor, né? É, aí você põe um pouquinho, pega a escova e vai. Ó. Essa roupa já passou pela máquina? Não, essa roupa não vai na máquina porque eu lavo na mão. A última água de enxágue é com o vinagre de álcool também. Você pode pôr o vinagre na última água de enxágue, torcer bem e colocar no varal. Aqui como nós estamos observando, né? Que as roupas muito bem separadas, dando aqui um espaçamento pra ventilação, pra roupa secar naturalmente. Inclusive, o vinagre é muito bom, principalmente pra roupa de cama, toalhas e cobertores. Tá vendo? Dica simples, prática. Prática e rápido. Barata. Barato. Que todo mundo pode fazer tanto no apartamento quanto em casa, né? Isso. Muito bom.